Veja bem, eu fiz um vídeo aí falando sobre o limão, mas não confunda as coisas. O limão, ele é altamente excelente porque ele alcaliniza o sangue, ele afina o sangue. Nós adoecemos porque o nosso sangue fica acidificado. Então, quando o sangue fica acidificado, ele fica altamente possibilitado de absorver qualquer tipo de doença. Quando você alcaliniza, ou seja, afina o sangue, purifica o sangue, evidentemente que você vai ficar, se livrar de doenças. O limão, naturalmente, ele tira, mata as bactérias, ele afasta mosca, afasta insetos, ele sara feridas. Então, usando antes de contrair o vírus, usando antes de contrair qualquer tipo de bactéria, você com certeza vai estar se prevenindo. É apenas um complemento, tá? Você pode limpar as mãos com álcool, mas o limão também limpa as suas mãos, como ele limpa a pele, limpa tudo. Ele mata aqueles gêmeos. Contra o vírus aí, desse bicho aí, do coronavírus, a gente tem que continuar fazendo o que os médicos pediram, tá? O limão é apenas algo mais que devemos usar para que a gente cuide da limpeza, da higiene da gente. Eu tenho certeza que você, tomando água de limão todos os dias, você vai estar mais distante de doenças. E estando com o seu DNA fortalecido, com a sua imunidade forte, tá? Sistema imunológico forte, você vai estar combatendo bactérias, vírus, essas coisas. E o limão é um dos frutos que fortalece o sistema imunológico. Porque tem um cara aí que comentou, dizendo que eu estou passando desinformação, ele é que não está sabendo interpretar o que está sendo falado, tá? Só isso, para não confundir, não achar que é só o limão. O limão ajuda, tá? Pode ter certeza, use com frequência. Tchau, tchau. Deus abençoe e nos proteja.